Não sei 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 alties Não sei Não sei Não sei A que lindê-se, a vida do caso, Vê-se, não, já viro-pinda, oiro. Ai, como é que não me brilha, Que não é isso, que não é, 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 que não é. Amém. 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 Não há nada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos a meterse, está aí, El metinese, Vícharo, já ver, pinta, oíro. Oh, madre, meu bravo, Simo, chido, Sucxem, chungo, Saca na boca, Sobre, meu bravo, Sobre, meu bravo, Sobre, meu bravo, Ser, não, 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 não. Simo, temos que passar isso, Simo, temos que passar isso, Não, 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 sóAM. Amém. 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 Capiz, brava, cana, peça, veja Ula que vai queirava Batinha, papi, ne lava Gê na vez em já Rá de ver, ó, ó, ó De lê de Cãi, amam, 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 amam Amam, 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 amam Amam, 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 amam Amam, amam, amam Amam, 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 am Amém. 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 O que é o que é o que é o que é? Eu vou te levar Pra onde ir lá Com a linha penila Vou te levar Me dá Sempre onde eu lá Amém. 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 Tumbo ternou, boquiando no mar O terrete, vemos no Café no mal, toda, naquê, naquê Palma, palma O terrete, vemos no Tumbo ternou, boquiando 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 no Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Saque tu te senti nevará A CIDADE NO BRASIL 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 O dedilá meu amor E o dedilá meu amor E o dedilá meu amor O, o, ah, sabe te te vai me amar Hoje é o que te ascima o meu grão Deilo, deilo, deilo Deilo, deilo, deilo Pra plantar uma rua Alto ali ó, com o cralhão Boca a casinha preta Casa de louva Amor Pedindo a mim pra você Amor Pra não lhe me vier Pra não lhe me vier Pedindo Espírito 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 E o pessoal Aba 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 A A CIDADE NO BRASIL 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 Lulizinha, 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 tu te vira vela 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 Eu te vejo em mim, eu te vejo em mim 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 Olhe sem fim e rama, só quero ver a alma Paz e tu que é te aleão, piarei o ouro Olhe sem fim e rama, só quero ver a alma Olhe sem fim e rama, só quero ver a alma Paz e tu que é te aleão, piarei o ouro Olhe sem fim e rama, só quero ver a alma Paz e tu que é te aleão, piarei o ouro Paz e tu que é te aleão, piarei o ouro Ainda não se pede, só quero ver a alma Olhe sem fim e rama, só quero ver a alma Paz e tu que é te aleão e o amor E sonho, e já? Amém. 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 Amém.